Quem tem cachorro em casa sabe que eles são tudo que a gente gosta, não é? Ah, eles são por amor, por carinho. Mas você sabia que eles também precisam brincar para se manter saudáveis? Ó, seja um bichinho que passa bastante tempo sozinho, seja um que é bastante ativo, as brincadeiras têm fundamental importância para o desenvolvimento dos filhotes e também dos adultos. Por isso, hoje na Pauta Pet, a gente vai falar sobre os brinquedos. E quem nos ajuda com as informações é o adestador Rafa Aleixo, que nunca vem sozinha. E cada vez que ela vem, eu acho que ela está mais linda. Seja bem-vindo, Rafa. Você é escadinho. Muito obrigada. Ela já está toda... Oi, meu amor. Não, ela já... Oi, meu amor. Você já está pedindo. Fala, fala. Ela já sabe. É. O que você quer, espalhe? Conta. Conta. O que você vai querer? É, ela já sabe o que ela quer. Ela já viu a gente entrando, né? Vocês estavam apertando. Já contaram para ela tudo o que vai acontecer por aqui hoje. Ah, então é isso. Ela já sabe, minha gente, porque eles são inteligentíssimos. Muito. Rafa, quando a gente fala de brinquedo, né? E de saúde. Bebe, bebe. Come bem na minha caneca nova, vai. Aê, bebe aí na minha caneca nova. A caneca estreou. A escane estreou a caneca. Pode beber, escane. Dá tia Bi, dá tia Bi, ó. Não tem problema não, não põe na água. Ela põe na outra, não põe ela. E antes que o pessoal venha falar, eu postei nos meus stories agora. Gente, eu já cheguei, já dei água pra ela, botei o pote. Porque senão o pessoal fala, Rafa, você não dá água, cara. Eu já dei água pra ela. Mas ela gosta da caneca de vocês, não tem jeito? É, gente. Porque é a forma da gente entender a nossa intimidade. Quando a gente fala de brinquedo, a gente fala de saúde. Muito. A gente fala de saúde, a gente fala de comportamento, a gente fala de uma coisa muito importante que é naturalidade. O brinquedo, pra gente, é um brinquedo. Pro cachorro é uma caça, pro cachorro é uma perseguição, pro cachorro é um dilacerar. Porque a gente tem aquele negócio, ah, é só uma bolinha pro cachorro, não. Então, cada tipo de brinquedo, isso é uma coisa muito legal de falar, cada tipo de brinquedo, ela tem que ter uma... Tem que levar pro nosso cão um tipo de estímulo. Legal. É pra estimular os extintos. Exatamente. Tem que estimular os extintos do nosso cão. Então, a gente vai ter brinquedos que vão ter muito mais deslocamento. Então, são aqueles que se mexem muito mais. A gente vai ter brinquedos que tem barulho, que vai estimular, que é como se fosse uma caça, realmente. O cachorro tá mordendo, aquele negócio tá fazendo barulho, entendeu? Então, tudo tem um porquê. E aí, uma das coisas que as pessoas não sabem, depois do brinquedo, sabe o que tem que vir? É. Comida. Olha só. Existe uma regrinha básica aqui. Boa, santinho. Deslocamento, passeio. Caça, brinquedo. Come e depois, dorme. Descansa, dorme. Exatamente. Faz todo sentido. E vou te falar, quando a gente não faz dessa forma, eles nos ensinam. Exato. O Luke, em casa, ele faz exatamente isso. Ele brinca primeiro, então ele late muito. Tipo, já mostrando o que ele quer, pra depois ele comer. E se você não brinca, enquanto não brincou, não vai comer. É, é bem isso mesmo. Se a gente não suprir as necessidades, eles vão mostrar. E aí, entra muito numa das coisas que eu falo bastante, que as pessoas falam bastante. Rafa, o meu cachorro não gosta de um tipo de brinquedo. Tem cachorro que gosta mais de lacerar do que de caçar, do que de correr atrás. Tem cachorro que prefere brinquedos que pulam. Tem cachorro que prefere brinquedos que rastejam. Então, pra suprir a necessidade do cão, a gente tem que encontrar o que ele prefere. Legal. Isso é muito importante. E o que a gente não pode dar de brinquedo para o cachorro? Porque a gente olha, tem uma gama de brinquedos, né? E você fala assim, nossa, que bonitinho, não sei o quê. Mas será que qualquer brinquedo é válido? Ó, uma das coisas que eu recomendo pras pessoas é o seguinte. Dependendo do brinquedo, tem que ficar sobre a supervisão. Então tem, garrafa pet é um super brinquedo, mas ela pode cortar, ela pode machucar, ela pode... Você tem que supervisionar, tá? Então, um brinquedo que não é um brinquedo de cachorro para cachorro, tem que ficar supervisionando. Então, tipo, a gente vai mostrar pra vocês, ó, eu entregando o jogo, né? Pode já. Já podemos, podemos, vamos. Vou soltar ela que agora vai virar balança. Solta, quer dizer, vai. É, ai, que delícia, eu gosto dessa parte. Solta, a receita é toda o seu, vai. Agora vai virar bagunça. Ai, meu Deus. Vamos nessa aqui, como é que é? Ih, caiu aqui. Põe no bolso. Põe no bolso aqui. Eu não aguento ela. Não, tu escolhe, escala. Ó, vamos, vamos aqui. Vamos. Gente, isso aqui não é um brinquedo de cachorro. É o caco, eu já comprei uns cinco em casa. Eu também. Mas é um brinquedo que os cachorros amam. Porque puxa. Porque puxa, faz cabo de guerra e tudo mais. Então, se rasgar esse aqui e você não estiver supervisionando, o cachorro vai comer... Vai para o veterinário. Vai comer a espuma. Então, um brinquedo de cachorro é esse aqui. Aperta, Léo, para você ver. Sabe o que tem dentro? Não é espuma. Não tem espuma. É corda. E aí é legal. E esse é um brinquedo para roer. Tá? Esse que ele é malandro. Ela vai no osso. Ela vai no osso. Esse aqui é um brinquedo feito para roer. Então, se você tem um cachorro que roe o rodapé, que roe aquilo, que roe aquilo, a gente vai suprir a necessidade desse cão entregando um brinquedo que seja um brinquedo de roer. Tá? A Scully, ela gosta de brinquedos que tenham movimento. Então, esse aqui é o supra-sumo do amor para ela. Cabo de guerra. Às vezes as pessoas falam, ah, não pode cabo de guerra. Claro que pode. O cachorro gosta disso. E aí você vai pegar um brinquedo que é para cachorro e um brinquedo que foi montado. Sente a textura. A galera de casa não consegue ver, mas vocês podem falar. Completamente diferente. É totalmente diferente. Isso aqui é para cachorro. E esse aqui é um brinquedo que foi montado. Olha o quanto é duro. Duro. Aí, às vezes, a pessoa vai, compra um brinquedo desse e fala assim... Para durar mais. Vai achar que vai durar mais. Ou... Exatamente. Aí fala assim, Rafa, meu cachorro não gosta do meu brinquedo. Cara, se ele morder isso aqui e se machuca... E é tão duro que ele não gosta. Aí você apresenta um brinquedo que é mais macio. Olha o cachorro ama. Ai, que delícia. Faz até massagem no dentinho. O cachorro ama brincar. Sabe com a raça também, Rafa? Sim, tem cães que preferem... É. Tem cães que preferem brinquedos de mais movimento. Tem cães que gostam muito de bolinha. Tem cães que não ligam muito. Depende do cachorro. Legal da bolinha? Margot já. Pensa no seguinte, são dois tipos de bolinhas. Aham. Tá? Três tipos. Quatro tipos. Aí a gente tem que ver o seguinte. Pensa na escânia. Escalha é um cão grande. Uma bolinha dessa... Bolhou. Vai direto. Uma bolinha dessa daqui, ela consegue mastigar. Essa daqui, ela destrói. Destrói. Então, o negócio que tem dentro que faz a luzinha, ela pode engolir. Aham. Esse aqui é um dos brinquedos mais vendidos no mundo. Olha só, gente. Legal. E ninguém dá nada pra ele. Só que ele é um brinquedo que se a gente jogar, ele não pula igual uma bolinha pula. Que é pula normal assim. Ele tem um estímulo de caça. Então é como se fosse uma lebre, um coelho. Por quê? A gente tem que entender que os nossos cães têm instintos primitivos. E quanto mais a gente levar isso pro nosso cão, melhor pra ele. Eu tive uma aula essa semana com uma veterinária. Ela me falou uma coisa que foi muito fantástica. Eu falei, eu preciso levar isso pra todo mundo, né? Quanto mais domesticado, mais doente. Olha que interessante isso. Ela falou isso e ficou tão marcado pra mim na aula que eu assisti, que a gente participou da aula, eu e os meus alunos. E eu falei, nossa, cara, isso faz muito sentido. Porque às vezes quanto mais a gente domestifica, mais o cachorro fica doente. E aí, uma das coisas que ela falou, que é muito legal, que é não só a doença física, pode ser o mental também. Então se a gente não dá estímulos pro nosso cão, diversos tipos de estímulo, ele vai ficar de uma forma doente. Outro brinquedo que eu acho que ele gosta muito, que é esse aqui, ó. Ele é como se fosse um João Bobo, pega. Embaixo ele tem, tipo, uma areia. Ele é bem pesado, pesado. E esse é um brinquedo que estimula o cão a se alimentar. Então aqui, ó, tá vendo? Vê se ela é boba, ó. Joga pra frente. Então, vamos botar aqui, ó. Vamos botar pra vocês verem. Olha lá, ó. Então, ó, depende da forma que ela empurrar, ela consegue tirar o petisquinho que dá dentro. Aí, a coisa mais legal desse brinquedo. Ai, que bonitinha! Dá um baita gasto de energia e ainda alimenta. Cuidado lá, meu Deus do céu, a caneca aqui. Scully, vem aqui. Cadê o vidro? Vou pegar. Meu Deus. Eu não vou me chamar nunca mais, mulher. Vai fazer isso aí? Jesus amado. Boa, Scully, boa. Boa, Scully. Coisa linda. Quebrou o cenário inteiro, gente. Segundo meme do mês. Ih, Scully, obrigado. Ó, pra você. Será que vai dar um meme esse? Meu Deus do céu. Que demais. Não deixem essas coisas próximas quando você for brincar com o seu cachorro. Mas o que você falou faz todo sentido. Ela é livre, né? Ela é uma cachorra livre, não é, Abby? Olha que legal. Olha só, que demais, cara. Tem a comidinha. Né? Então, é muito legal pro cachorro. Senta aí, agora sossega pra gente conseguir pros meninos limparem lá. Que ótimo, cara. Bom, outros tipos de brinquedo. Esse daqui é o que a gente já havia comentado, né? Ah, dica importante. Se o brinquedo não tem barulho, a gente coloca. Se o brinquedo não tem movimento, a gente precisa colocar. Legal. Então, vamos supor, a bolinha, ela tem movimento, porque ela pinga, mas ela não tem barulho. Então, a gente coloca o barulho. Esse aqui, ó, ele tem movimento. Quando ela chacoalha, ele movimenta. Aham. Mas ele não tem barulho. Então, eu coloco o barulho. Como você faz? Ah, isso que eu ia falar. Como é que você faz? Cada um vai ter o seu jeito de colocar o seu barulho, o seu movimento. Quanto mais legal for pro cachorro, melhor. O brinquedo, pra ser estimulado, é sempre assim. Se não tem barulho, a gente põe barulho. Se não tem movimento, a gente põe movimento. A gente põe movimento. Rafa, tem brinquedo que tem os dois. Tipo esse aqui, ó. Tem barulho. Aham. E tem movimentação. Mas, vamos lá. Não é um brinquedo que a Scully curte. Não gostou. Mas outro cachorro pode curtir muito. Ah, é legal. A Scully prefere esse tipo de brinquedo. A Scully prefere um cabo de guerra. E os ossos, os ossinhos que a gente vê? E os ossos. Vamos aos ossos. Ó, gente, em relação aos ossos, a gente trouxe aqui uma... É... Alguns pra gente, pra mostrar. Esse daqui, a gente não recomenda, tá? Pelo seguinte fato. Ele vai amolecendo e o cachorro come. Vai comendo. Eu vou falar de uma forma básica, pra ficar todo simples, pra todo mundo entender. Se você só quer endurecer dentro da barriga do seu cachorro, a cirurgia. É. Não tem o que fazer. Você tem que cortar o cachorro. Olha eu falando, o veterinário fica doido. Mas é, gente. Tem que abrir o cachorro, tem que fazer uma cirurgia, tá? Esse daqui, seria um osso, né? Esse osso, ele solta pedaços grandes. Por mais que o cachorro ficar roendo, ele vai soltar pedaços grandes. E esses pedaços podem furar o cachorro por dentro. Então tem que tomar muito cuidado. Cara. O cheiro é incrível, né? Não, pra ela. Ela ama isso aqui, ó. É saluda. Viu? Ela vem com a boca. Nossa, que delícia. Ela já vem com a botona. Então, a gente recomenda esse aqui. Esse aqui, ele é um... Especialmente de bacon. Mas, ó, cheira, Léo. Não tem cheiro. Não tem cheiro de nada. Pra gente. Não mesmo. Mas pra ela? Tem cheiro. Então, pra ela já é interessante. Uma outra coisa. Ele não amolece, tá? E ele não corta, ele não sai partículas que podem machucar ela. Ele é um brinquedo feito pra cuidar dos dentes. Então, ela vai roer. Além dela ter esse comportamento de roer, que vai ser muito bom pra ela. Todo cachorro precisa roer. Então, ela vai roer, vai tratar os dentes dela. Ah, caiu alguma coisa. Machucou. Não foi desse brinquedo. Isso aqui não... Ele foi testado pra que não machucasse. Aí, então, deve ser isso, deve ser isso. E se ele desfazer ela, por exemplo, de tanto ela mexer nele, ela vai comer, ingerir uns pedacinhos. Não tem problema. Não, não tem nenhum problema. Esse produto aqui não tem nenhum problema pra gente dar pros nossos cães. E aí, tem de diversos tamanhos, né? Obviamente. Esse aqui seria pra escane. Pros cachorros de vocês que são menores, tem que ser os menorzinhos. Isso. Tem que ser os menorzinhos. Então, a gente sempre vai olhar os brinquedos, a textura, pra depois a gente não falar assim, Rafa, o meu cachorro não gosta do meu brinquedo, do brinquedo que eu comprei pra ele. Por quê? Comprar um brinquedo que o cachorro é muito... Ou é muito... Pensa uma bola 10 centímetros. É um pedaço de pedra. É. Duro demais. Ou o cachorro não gosta do estímulo. Ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente tá sempre pensando como suprir as necessidades dos nossos cães. E mesmo assim, por exemplo, você falou do movimento, né? E falou do som. Dependendo de como, também é sempre legal a gente fazer ele correr pra pegar. Ah, sem dúvidas. Essas coisas, né? Pra dar uma corridinha, pra dar uma caminhada, né? Quanto mais a gente conseguir estimular o nosso cachorro a ter o deslocamento, melhor pra ele, melhor pra gente. Por quê? Ele vai se cansar, ele vai ter gasto de energia e a gente fica mais tranquilo com isso também, porque a gente consegue suprir essa necessidade do passeio ali. E é normal ele ficar alvoroçado quando ele quer brincar. Sem dúvidas. O cachorro tá feliz. Igual aqui, ela entrou, os meninos estavam apertando aqui, ó. Ela já... Ela ficou animadona, né? Ela fica doidona já. Já sabe o que vai acontecer. Esse aqui, você fala pra ela dentro de casa. Scully, vai pegar o brinquedo. Ela já vai correndo, pegou uma louca cara. Já derruba as coisas, igual ela fez aqui. Scully, eles não vão chamar a gente nem pra mais. Vai chamar sempre Scully, porque você é linda. Não vai faltar a cara. Você é a nossa amiga. Como que você veio quebrar, tá tranquila. Tem muito copo aí. É verdade. Viu? Princesa. Ela é muito gostosa. Scully, você tá ensinando várias coisas pros nossos amigos, viu? E a gente fica muito feliz de você estar aqui. Porque cachorro late, cachorro pede. Cachorro precisa correr, né? Sem dúvida nenhuma. Cachorro precisa de carinho. E isso é saúde. E eu acho que é muito legal a gente sempre falar sobre isso. Sem dúvidas, sem dúvidas. Isso aqui que a gente tá falando fala de saúde. Brinquedo é bom pro cachorro. Vai trazer saúde pro nosso cão. E a gente tem cachorro, cara, pra fazer eles felizes. Sem dúvida. Se eles forem felizes, nós também seremos. Esse é o caminho. Com certeza. Eu adorei. Você é de casa também? Eu adorei. Não é, gente. Salmamos, salmamos. Eu tenho vontade de ficar só assim, ó. Não é, Abby. Ela é muito linda. Uma coisa bonita. E é muito legal isso que o Rafa falou. Você de casa aproveita. Se você tem mais dúvidas. A gente ia falar até de outros assuntos aqui, mas rendeu demais, né? Podemos passar pras próximas, né? Podemos, podemos. Sem problemas. Porque eu acho isso muito legal. E lembre sempre, né? Quando for comprar, veja o material do brinquedo. Sim. Pra ver se o seu cachorrinho não vai comer, não vai destruir, não vai passar mal. Porque depois é muito pior. Mas brinque com ele que vocês vão ficar felizes. Todo mundo se mexendo em casa é saudável. Rafa, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Suas redes sociais para todo o Brasil, Rafa. Rafa, aleixo.doglion. Lá no Instagram tem tudo que as pessoas precisam saber sobre adestramento, comportamento. Como ter um cachorro igual a Escove. E olha, tem muitos cursos que o Rafa dá também. Então você de casa fica de olho, faz as perguntas e aproveita todo esse conhecimento, viu? Obrigada. Beijo pra você. Muito obrigado. Até a próxima. Scully, vou pedir desculpa pra você. Desculpa a bagunça. A gente ama. Tá tudo bem, Scully. A gente perdoa. Não é Scully, a gente ama, viu? Um beijo. Tchau. Vamos nessa? Até a próxima. Você vai embora? Então vamos nessa, então. Você vai? Gente, um beijo. Tchau, um beijo. Um beijo. Show de bola. Tchau de bola, gente. Tchau. Tchau, Scully. Ah, gente, eu não aguento. Demais, né, Abby? A gente que ficou com os brinquedos. E o que a gente aprende também, né? Você acha que ela não tá esperando o dela ali? É lógico que ela tá, minha gente. Não é? Que incrível. A gente aprende muito, né? Muito.